Oi gente que é a emissão, muito bem-vindos a mais um vídeo e o seguinte galera do vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft Fazendinha, estou aqui junto com a Flux Oi, pra você que nasceu vídeo passado e acabou de receber spoiler que a Bibi é louca Ah, eu sou maluca né mano, eu sou louca Mas enfim galera, se você não viu, no último episódio saiu lá no canal da Flux Eu e a Flux fizemos o moinho mais lindo de todos os outros, só que lá dentro, lá dentro não pode entrar Não pode entrar porque vocês só vão ver se vocês forem no meu vídeo Exatamente galera, lá dentro tá decorado muito, muito, muito lindo, então vamos ver o vídeo da Flux e assistam, fechou? Saiu lá no canal da Flux, ontem, ó, toda segunda, quarta e sexta é vídeo no canal da Flux Toda terça, quinta e sábado é no meu canal, né não Flux? Dessa série, mas também tem outras coisas Dessa série, cara, porque sai vídeo todos os dias no meu canal e no seu também, não é? Exatamente Então é nóis galera, é o seguinte mano, hoje nós vamos fazer uma coisa que eu, eu amo Flux Ok, ah, comer Eu amo comer Exatamente isso que a gente vai fazer hoje galera, a gente vai comer mano, a gente vai comer Flux Você deixou a porta na minha cara Oh, meu perdoa hein Flux Esse chá aqui tá estragado já Mano, esse chá, ó, merece, merece, peraí, esse chá merece, calma O que você vai fazer? Ah não O que que foi? Bebe, bebe, ah tá, bebe Volta aqui Ah, joguei chá na cama Ele tá pulando Calma aí, mas eu vou fazer outra coisa com o chá, calma aí Tchau, chá E lá se foi o chá estragado E quebrou a xícara Quebrou a xícara, infelizmente não, é porque ninguém mais aguentava o chá, Flux Tá, enfim galera, hoje vai ser o dia do banquete, não é não? Exatamente Hoje o jantar vai ser maravilhoso galera, porque nós vamos cozinhar uma coisa muito legal Mas antes da gente começar a cozinhar, mano, deixa o like no vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias às 14 horas E também inscreva no canal da Flux que tá na descrição, fechou? E acompanha a playlist da série que tá na descrição e tá aparecendo no card agora pra vocês assistirem Dá uma passadinha lá e assista todos os episódios Chama todos os nomes pra assistir também, não é não Flux? É, exatamente, onde é que você botou a semente? Ah, a semente tá aqui ó, a semente tá no baú Porque uma coisa que eu não mostrei pra galera ainda, galera É que eu arrumei todos os armários da cozinha, olha isso Tem um armário das frutos, tem um armário de tudo que é verde, que é esse daqui, ó Esse daqui ó, tudo que é verde Tem esse armário aqui com outras coisas Esse armário com outras coisas Que loucura Mas era só uma pessoa organizada, Flux Tá verde Só uma pessoa organizada, mas deixa eu jogar essas coisas aqui Esse armário que tudo é verde, ele é só da BB, gente É a dieta dela É, minha dieta, minha dietinha, tudo mais Pronto Flux, então o que você vai querer cozinhar hoje, mano? Não sei, vamos dar uma olhada pra ver o que tem de interessante Vamos, vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ver o que tem de interessante pra cozinhar, né Flux? Deixa eu ver onde... E que é, né? Porque a gente tem que ir em busca de vaca, porque nem leite a gente tem Nem leite a gente tem, verdade, mano Aliás, a gente precisa começar a pegar mais animais, né Flux? Exatamente A gente tem que ir em busca de vaquinhas e de galinhas Porque a gente vai precisar muito disso De ovo, de leite Exatamente Mano O que? Flux O que? Tem um hambúrguer De rato Que? Juro? Eca É um hambúrguer de rato, mano Nossa, que esquisito, véi Só que tem que pegar rato e a gente não tem rato, infelizmente Tá, mas onde que é a página das comidas, Flux? Você sabe? Aqui é 16 16 Tem pizza? Aqui não é 16 não, pra mim Ah, Ferson Tem pizza Aonde? Escreve pizza Ah, é Peraí, peraí Pizza Pizza Esse tomate a gente tem Peraí, tomate a gente tem, a gente tem carminho, mano Nossa, Flux, você quer fazer pizza do quê? Peraí, esse dog, dog, ali a gente não tem Tá, mas qual? Qual pizza que você quer fazer? Tem mais? Tem três tipos de pizza Nossa, a que eu tava vendo era a primeira Deixa eu ver Tem a pizza suprema Nossa, acho que a primeira vai ser mais fácil A primeira, né? A primeira ou não? Tá, a gente precisa de tijolo, que é bem fácil A gente precisa disso aqui, que a gente já tem, que é o bell pepper, no caso, né? A gente precisa de o que mais? Esse dog, meu Deus do céu Sal a gente tem Deixa eu ver se a gente tem esses quais limfes Farinha faz fácil Tá, farinha não é difícil de fazer É, esse bell pepper a gente tem, acabei de ver aqui Balde de água Oi, oi, oi Calma aí, é outra coisa, eu sou muito burra, eu sou muito burra Eu tava em outra página Peraí, a gente precisa de pedra alisa pra craftar o negócio E graveto E madeira e graveto também Tá, peraí Nossa, esse dog aqui é muito difícil de fazer Tá, beleza O firme tofu pode ser substituído pela carne de porco crua, beleza? Então peraí que eu vou pegar tudo que a gente precisa, Flux Ó, você vai ser responsável por fazer então o dog, pode ser? Eu vou fazer as tigelinhas, eu tô fazendo ela Beleza, beleza O dog é o que? A massa? Eu acho que é Tá, eu já tô fazendo Faz o dog que eu faço o resto então, fechou? Fechou Beleza, a gente tem argila O que tinha, a gente jogou tudinho aqui, ó Ah, é verdade, verdade A gente vai precisar de mais argila então Eu vou em busca da argila Você tem pá? Pá? Sim Aqui você me deu Dá uma pá pra mim então Que eu vou atrás de argila pra gente fazer isso daqui, galera Pra gente fazer o bakeware Que deve ser... Ah, é a forma Hum Eu acho que a pizza vai ficar pro almoço de amanhã, Flux O que? Porque a gente tá ficando de noite já Eu também não tô com fome Você tá com fome? É, não Não tô com fome Também não tô com fome, não Deixa eu ver se aqui tem argila Não Preciso de trigo O trigo tá lá no armário da cozinha, né? Tem argila aqui Tem? Isso não é argila Isso é... Ah, não, é pedra Ô, droga Tá O Dura que eu tô indo atrás de argila justo de noite, Flux Olha que inteligência Ai, que linda É porque a gente não dorme, cabeçal A gente não dorme, né, mano? Porque eu gosto de adrenalina, Flux Tem que botar uma craft interna na cozinha Porque é difícil ficar indo de lá pra cá toda hora, ó Olha, achei outro tipo de coisa aqui pra gente pegar legumes, Flux Vou botar uma craft lá no chão Achei um monte de coisa aqui que a gente não tinha Tá, enfim Preciso de argila Foca na missão, bebê Foca na missão Cadê a argila? Então, aí Tô tirando a tensão toda hora É, mano Cadê? Será que aqui tem argila? Opa Não É só pedra Fiz farinha Tá fazendo farinha? Você tá fazendo a massa da pizza, né? Sim A massa da pizza é isso daqui, galera Esse doke aqui É a massa da pizza Caraca, mano Cadê? A gente vai fazer duas, né? Precisa fazer duas? Porque a gente não sabe se ela vai pra mesa ou se é uma coisa que não É, vamos fazer duas pizzas, óbvio Tá Achei argila, Flux Boa Faz tudo em dobra, então Sim, tudo em dobra A gente vai precisar, galera, fazer duas pizzas Uma pra mim e a outra pra Flux Se a gente não aguentar, Flux A gente deixa pra amanhã Fechou? A gente bota na geladeira Afinal, nós temos uma geladeira Preciso de dois baldes de água Pra poder fazer a massa agora Tá Ah, eu tava num bagulho de água Só que eu tava sem Iron Você tem iron? Tô, tô fazendo ele já Tem iron o quê? Ah, tem dois baldes de água aqui já Tem? Aqui dentro do baú, olha só Ah Tá com água? Ah, tá vazio Vou lá encher Tá vazio Vai lá encher Enquanto isso, galera Eu vou colocando aqui a nossa argila Pra esquentar Depois disso daqui A gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de tomate Então deixa eu ir atrás do tomate Calma aí Deixa essas coisas aqui Que a gente tá lotado de coisa aqui Acho que é argila É, agora que eu já peguei Bem no lugar onde eu fui pegar água Que ela é a toro Como é que é argila? É, então, mano Tá, deixa eu pegar então o tomate primeiro, galera Que é no armário de fruta, certo? Porque tomate é fruta, né, Flux? É fruta? É fruta Tomate é fruta? Tomate é fruta Você não sabia? Que loucura Tomate é fruta Puxa, a gente vai precisar de mais uma carne de porco Flux Você pode me ajudar? Ó, eu fiz aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer de novo Fiz duas maças Boa Flux Você pode me dar dois irons? Sim Toma Na verdade dois não, calma São... Toma tudo que eu tenho aqui na minha tarte É seis Boa, beleza Me dá esses irons aí Que eu vou fazer Eu preciso do... 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 Do queijo, mano Tá, sal a gente tem, certo? Temos Sim Joguei a massa aí pra você Ó, eu fiz as tigelinhas Tem duas tigelinhas aqui Eu vou colocá-las num armário que esteja vazio Beleza, Flux Então, peraí Aqui, ó Deixa eu pensar uma coisa Pra gente fazer o... Você tem leite? Leite? Não, mas eu posso ir procurar vaca Tá Eu preciso de uma vaca e de uma carne de porco Uma vaca ou um leite? Leite de vaca Eu acho que é um só É um só Não, dois, né? No caso Porque são dois São dois Tá Gente, onde que eu vou encontrar vaca nessa hora? Vai dormir, Flux Ai, meu Deus do céu Vamos dormir, vamos dormir Vamos, vamos Tô voltando Vamos dormir Deixa... Tava guardando tudo aqui, galera O jantar vai ser maravilhoso Vai ser jantar nada É almoço e olha lá Vai ser o almoço Que eu já tô com fome Eu já tô com fome Eu sei você, mas eu tô Tá com fome? Ai, meu Deus, tá dormindo Tá dormindo Eu vou ter que... Opa, bom dia Bom dia, viu, Flux Nem ia fazer nada Enquanto você tava dormindo, não Tá? Relate O que você ia fazer com essa pai? Nem ia fazer nada Oxi Tá Eu preciso de... Vou trabalhar Tá, eu só preciso do Milk Ih Esse balde aqui Aonde que tem vaca? A gente já pegou leite uma vez, eu acho Pera, vai lá Vai lá, vai lá, pô Se eu quiser fazer esse balde aqui Que eu preciso de um stick Aqui, pronto Agora vamos fazer aqui, ó Vamos atrás da crafting table Aqui E eu vou fazer, então, isso daqui Pronto Que eu vou precisar de três E um stickzão Pronto, galera Eu fiz um pote E agora só falta o... O... O Milk Achou? Achei vaca E porco, achou? Porco? Deixa eu ver se tem porco aqui Deixa eu ver Provavelmente Eu tô aqui junto contigo Você tá pegando a vaca? Peguei leite, aqui, ó Boa Bastante leitão? Tem, tem dois Tá Mas aqui tem um monte de vaca A gente já sabe onde tem Fechou, então A gente só precisa de... De carne de porco agora Tá Porquinho, oink, oink Eu acho que eu vi porco aqui também Da outra vez Será que tem porco aqui, Pox? Se a gente não matou, tem Ah, acho que você matou Ah, a culpa é minha agora Mas eu acho que foi Porque eu não matei eles Tá, deixa eu pegar então isso aqui, galera Achei Achei porco, achei porco Achou porco? Achei, achei Boa, boa Pera aí que eu tô indo até você Deixa eu só quebrar um bagulho aqui Tem quatro Que isso daqui é bem importante, galera Esse daqui sempre tem coisa boa Pra gente pegar Ó, vamos pegar um pelo menos Vamos ver se dá E vamos ver se dá E vamos ver se dá Pra eles Tá Deixa eu pegar esse daqui Que tem chapéu Pronto Vamos voltar pra casa então, Pox? Vamos Que agora tá na hora de fazer A nossa pizza, galera A primeira comida feita na nossa casa Vai ser uma pizza Olha que sensacional Que delícia Vem aqui até mim, Pox Ó, vou te dar o leite Vem aqui Me dá o leite E pronto Tá dando o leite, Pox Pô Deixa eu pegar isso daqui Ah, faltou fazer isso daqui Que eu tava esquecendo já, mano Da forma da pizza Mulher Eu fiz a massa mais rápido que tudo Eu achei que era a parte explicada Pois é, mano E tá terminando como aqui? Pera aí Pega isso daí Deixou um botão sem espaço alimentar E agora eu vou fazer então a pizza, pessoal Vamos lá O que que falta fazer? Ah, falta fazer o queijo É, porque eu te joguei o leite agora O queijo tá aqui O sal tá aqui O leite tá aqui Fiz um queijo Ih, mas eu esqueço que tem que fazer dois Ah, o pote pode usar dois Beleza O pote pode usar um monte de vez, eu acho Pode O pote pode usar sempre Pronto, fiz dois queijos, Pox Agora tenho dois tomates Tenho dois daqui Tenho dois daqui Falta fazer Deixa eu fazer a minha pizza Pera aí, pode fazer Mas pera aí Deixa eu só fazer uma coisa Me manda os ingredientes Quando você pegar eu faço Só volto fazer mais uma forma Calma aí Pronto Pox, pega a forma no chão Eu vou deixar tudo que é seu no chão já, tá? Tá Calma aí Deixa eu ver aqui que precisa mais Precisa dar a massa Pera aí, deixa eu pegar a massinha O que que tá fazendo, Pox? A música italiana de pizza Eu acho que foi tudo, mano Eu te dei tudo Volta o queijo Pronto, Pox Vamos cada um fazer essa pizza Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer a pizza agora, galera Pronto O queijo A carne O tomate A forma A massa GG, mano Olha isso daqui, Pox A pizza Será que dá pra colocar na mesa? Tenta Não Ah, dá pra colocar assim, ó Aí ela vai Porque qualquer coisa vai Na cabeça Olha aqui, ó O tomate É, não Mas pelo menos a pizza Dá pra ficar bonitinha Eu acho que tá no dificuldade zero, mano Deixa eu dar uma olhada Vamos comer Eu tô Eu não sei se você, mas eu não tô com fome Eu vou dar uma corridinha Já volto, viu? Vamos dar uma corridinha matinal, Pox? Vamos correr, vamos correr Vamos correr Pra jogar as tantas calorias Pra depois comer aquilo Exato, vai Vamos correr E bota na casa Três voltas na casa Não, umazinha tá bom Umazinha tá Caraca, eu tô ficando com muita fome agora, Pox Ó, tá bebendo Uma fome, pô Nossa Eu quero é água agora, Pox Eu quero é pizza Toma tomate, você tá de dieta Aqui, só o tomate Eu não vou comer Ah, eu jogo o tomate no chão, Pox Tá, eu vou comer minha pizza então Um, dois, três E Nove, 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 nove Caraca, encheu a fome toda, Pox Ó, aqui também Mano, tava muito gostosa da pizza, mano Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Se você gostou, mete o dedo do like Se inscreve no canal se você não for inscrito O canal da Pox tá na descrição E o próximo episódio sai lá no seu canal Sai, não, Pox? Exatamente Então é isso aí Um beijão pra todos vocês E Falou Tchau E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein Se você é novo aqui no canal Se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau 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 Tchau